Antônio, olha aqui, olha aqui, olha o homem! Ai senhor, ai que ele vai me matar hoje, é hoje que ele vai me matar. Antônio, para a tua sardinha, para a tua sardinha, olha, 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 Antônio, é que tu podes pensar que tens confiança em ti, realmente. Não, Antônio, para, para, não quero ir, não quero ir, não quero ir embora, porque não quero isto, não quero isto. Estou a evitar o trânsito, senão nem amanhã. Antônio, para a tua saúde, para a tua saúde, Antônio, eu nem quero ir. Antônio, para a tua saúde, Antônio, eu nem quero ir.